Olá gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim dar um aviso aqui no canal pra vocês, tá? E que eu tô muito feliz, e eu também tenho umas coisas meio tristes assim pra contar, que assim, eu vou entrar de férias, já já, não sei quando esse vídeo vai amar, mas já já eu entro de férias, e eu tô muito pensando em fazer Sophie Responde nas férias, que vai ser um quadro novo aqui no canal, e que enfim, eu quero muito que vocês deixem as perguntas, se vocês têm dúvidas aqui embaixo, que vocês querem saber sobre mim, enfim, dar indicações de vídeos também embaixo, no comentário, mas por favor, deixem perguntas pra mim responder pra vocês, que nessas férias eu quero muito fazer esse quadro, que é Sophie Responde, vai estar aparecendo aí na tela pra vocês, que é um quadro, né, que eu quero muito fazer, pra mim tirar a dúvida de vocês, e que eu acho muito legal, adoro ver esses quadros, tal, desse tipo, e eu espero muito que vocês gostem desse quadro, tá? Então, vê se vocês gostam desse novo quadro que eu quero fazer aqui no canal, deixem aqui nos comentários se vocês topam, ou se vocês preferem outros tipos de quadros, sei lá, trollagem, falando de alguns assuntos específicos, vocês deixem aqui embaixo e também deixem as perguntas, se vocês querem ou não que eu faça esse quadro novo, e a última coisa que eu quero falar, gente, é que tem muitas meninas deixando comentários aqui embaixo, super legais, que eu adoro ficar respondendo, só que, gente, foi assim, eu tô, eu fico meio em outro mundo, assim, e eu vou lá sem querer excluo o comentário, tipo assim, eu vou lá, ponho responder, ao invés de clicar em responder, eu clico em excluir, então, já aconteceu isso umas três vezes, me desculpe, gente, teve uma menina que deixou nos comentários, ah, eu gosto muito de você, te amo, por favor, responda, eu acho que você vai estar me assistindo, e mil desculpas pra você, porque eu apaguei o seu comentário sem querer, mandou eu mandar um beijo pra você, então, se você tá vendo esse vídeo, deixa aqui debaixo, de novo, nos comentários, que com certeza, no próximo vídeo, eu vou mandar um beijo pra você, tá, e mesmo que não for no próximo, uma hora eu mando um beijo, tá, por causa que já eu tenho alguns vídeos gravados, já prontos, então, mas, mil desculpas, já teve uns três comentários de três meninas, sem querer eu excluir, eu quero muito pedir desculpa, eu vou tentar não acontecer mais isso, porque é uma coisa muito desagradável, aí vocês acham que eu sou chata, que eu não respondo, que eu excluo o comentário, o comentário de vocês desaparecem, mas não, é por causa que, sem querer, eu exclui, e mil desculpas, mil desculpas mesmo, mas, é isso, gente, os avisos que eu tenho pra dar pra vocês, tomara que vocês tenham gostado, do quadro novo que eu quero montar, e foi isso, um beijão, e até a próxima, e tchau! 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 Tchau!